Eu gostaria também de saudar nosso conselheiro, Deunir Argenta, que está aqui e que tem grande importância nesse momento de mudança da feira empresarial, aos nossos vice-presidentes que estão presentes, a toda a nossa comunidade representada nessa noite. Estar aqui nesse momento lançando desta forma a feira de inverno é bastante gratificante para todos nós e para nosso centro empresarial também, porque teve momentos de muitas perguntas se isto teria ou não que seguir desta forma. E muitas vezes a gente não sabia como nós íamos responder aos empresários que há tanto tempo, mais de 20 anos, vêm realizando essa feira. E fizemos um desafio à agência positiva, ao Bacana, que assumiu esta forma de realizar a feira de inverno, para que ela não tivesse interrupções e que pudesse encontrar caminhos que realmente viessem responder aos empresários, à comunidade e à região, que busca, sim, na nossa feira, fazer boas contras, porque aqui se contém boas contras. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque houve momentos em que a gente não sabia o destino da nossa feira. E a gente espera que todos os expositores possam ver os frutos deste momento diferente, de uma virada, porque ela esteve durante 20 anos sendo realizada num crescente e, em alguns momentos, parece que as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Eu poderia fazer a leitura do texto que está aqui e não contar essas pequenas coisas. E eu não estou lendo o texto que foi escrito. Eu estou contando para vocês porque nós precisamos de vocês para que a feira de inverno possa levar o nome de Flores da Cunha realmente para a nossa região. Então, a gente, às vezes, escreve um texto formal, para escrever, para dizer coisas bonitas. Mas eu gosto de falar mais assim do coração. E eu pus junto com a minha equipe o coração ao decidir desta forma. Eu quero agradecer muito à Prefeitura Municipal e eu sei que todos os expositores têm este agradecimento a fazer, porque a Prefeitura esteve ao lado quando se pensou a nova forma e a gente está dando uma nova cara à feira. Vocês viram pela apresentação, os que acompanham há muitos anos perceberam de que está forte o projeto. Agora, precisamos que cada um de nós, munícipe, vivente nesta cidade, trazer, fazer o convite. Os nossos amigos, fazer o convite às pessoas que conhecemos, fazer o convite às pessoas que, de alguma forma, veem na nossa cidade um potencial de boas compras. Obrigado. Obrigado.